Conseguimos buscar novamente a partida e virar a partida bem com méritos e superioridade à equipe do Queima. Graças a Deus, acabei ajudando novamente com dois gols e vencendo a partida. Isso é o que é mais importante. Uma grande vitória com o líder do Paraná, que era o Queima, né? Agora, domingo, tem contra o Marreco. Verdade. Mas um clássico agora, diante do Marreco, lá em Beltrão, de saída da dificuldade. Mas a nossa equipe vem de cinco jogos aí, sem perder, e mais uma vitória em casa, nos dá confiança e tranquilidade para trabalhar. Só o meu gol, como os quatro gols foram importantes para a nossa equipe, a nossa equipe vem em uma crescente muito boa, tanto na Liga Nacional como no Paranaense. Hoje todo mundo está de parabéns, a gente não desistiu do jogo de forma alguma, e graças a Deus aí conseguimos sair com mais três pontos do Paranaense. Sim, a gente precisava vencer uma equipe grande desde casa, né? Contra o Toledo, foi um jogo parecido contra o Queima, a gente abriu dois gols, mas não soubemos administrar o placar e levamos empate. Hoje não, hoje foi diferente. A gente, falei ali na rádio, que foi bem coeso, um dando um carrinho pelo outro, ajudando o outro, e eu acho que a gente mereceu a vitória hoje. Agora vou soltar você na fogueira, rapaz. Transferente por aí, Edirto? Quanta mais para nós aí. É, está tendo uma negociação, está bem encaminhada já, uma proposta da Espanha, um time que eu joguei em 2012, o cara me procurou agora, estamos conversando e está bem adiantado. Eu posso falar que está adiantado, mas não vou falar agora não, porque tem um jogo domingo ainda, onde eu posso jogar, se eu falar muito aqui eu vou me emocionar. Mas hoje ela veio, graças a Deus. A equipe toda está de parabéns, a gente sabe da qualidade do time do Queima. Nossa equipe trabalhou bem para esse jogo e graças a Deus conseguimos sair com os três pontos aí, e buscar a ponta da tabela lá em Beltrão agora. Lá é um jogo difícil, né? No domingão, 11 horas da manhã, lá o bicho pega também. Como se preparar para esse jogo? Verdade, lá a gente sabe que é difícil jogar, né, Beltrão? Já jogamos lá esse ano contra eles, conseguimos um empate. É concentrar, manter o foco que a gente vem, a gente vem numa crescente muito bem, tanto na Liga como no Paranaense. É continuar com esse foco aí, buscando cada jogo as vitórias aí para o time do Cádia. No próximo confronto você está fora. Verdade, acho que eu estou fora da Liga Nacional, não sei no Paranaense, não vou conversar com a comissão para saber ainda. É o critério do juiz, né, Vê? Se for falta não, mas eu acho que eu falo, tá louco? Na cara é dura. Ele me, com as duas mãos nas minhas costas, eu ia tirar a bola, não ia fazer mais nada, tirar a bola. Ele foi e me deslocou com a mão. Mas é, graças a Deus a vitória veio. E agora dá continuidade nisso aí, né, que nós estamos numa sequência boa de vitórias, empates e não perdemos. E agora é trabalhar bastante para a Liga Nacional também, mas ainda tem o Paranaense que é curto e mais reto, entendeu? Então, acho que primeiro foi um jogo bastante equilibrado, um jogo difícil, né, que a gente sabe que contra a equipe de Ponta Grossa. Procuramos dentro das nossas limitações fazer o melhor, né, a equipe criou várias oportunidades e teve erros, né, no começo. O mais importante que a gente conseguiu dentro do equilíbrio emocional, que no final da primeira parte a gente tentou fugir dessa parte do equilíbrio emocional, né. Então, acho que o importante foi que a gente conseguiu a vitória e tranquilizar porque o grupo vem fazendo bom trabalho, fazendo bons jogos e conseguiu uma vitória importante contra uma grande equipe. Gostaria que você falasse principalmente do Matheus Cortez, três jogadores, né, vou falar primeiramente do Matheus Cortez, não tá fazendo o seu gol, mas tá marcando, tá com garra, chama isso também aí de um time de guerreiro, muitas vezes dentro da quadra, né, garoto? Cara, eu acho assim, ó, cada jogador tem sua qualidade, suas características, né, o Matheus Cortez é um pivô que me agrada muito, competitivo, né, ele marca, defende, chuta, pula. E o mais importante é que ele não deixa de lutar, não deixa de ter o comprometimento. Vocês não vão esperar ele um lenísio, um pivô com a qualidade que todo mundo espera. Ele é um jogador aguerrido, um jogador que me agrada muito dentro da metodologia de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que dar um voto de louvor a esse menino, que ele pode estar machucado, ele vai pro pau, nunca desiste, o treinamento é igual ao jogo. Então, ele tem o seu valor. Quem dera, se ele tivesse toda essa competitividade e fosse o time da vida, né? Então, quer dizer, cada um tem suas características, a gente tem que valorizar o que eles têm. E o nosso plantel é esse, cara, o nosso plantel é esse. Por exemplo, até há pouco tempo o Marcão era a cruz da equipe. Hoje ele tá fazendo jogos importantes, jogos difíceis, porque assim, o trabalho que vai prevalecer. E às vezes o trabalho, o trabalho, ele não pode ser imediato, pode ser que não alcance o sucesso imediato. Mas o importante é que a gente fazendo o trabalho, a gente fazendo o trabalho e os jogadores aceitando a metodologia e tendo essa aceitação, com certeza a gente vai conseguir. Então, é isso, o plantel é isso. A gente não vai esperar maravilhas, exibição, jogos dentro de espetáculo pra agradar. A gente vai fazer o que a gente tá fazendo. Feijão com arroz, até mesmo que dentro do Paraná, isso não tem jogo fácil, né, Banda? É, igual eu falo, o mais importante é a gente ter o jogo competitivo. E a partir do momento que tem o jogo competitivo, a gente consegue o resultado. Falar do Daniel Feitosa, chove no Moral também, garotinho, mas tem sido decisivo, principalmente aí, tanto na Liga Nacional como no Campeonato Paranense. É um dos artilheiros da equipe. É, eu acho que é por isso que eu digo, a equipe tem que ser. Daqui a pouco o Cortes não faz gol, o Daniel faz, o Rez defende, hoje fez o gol, o Marcão tá ali pra defender, o Douglas tá ali pra... Enfim, cada jogador tem que usar as características, o treinador tem que tentar explorar. E isso que é importante. Então o Daniel tá num bom momento, ano passado foi dispensado da equipe do Concórdia. E hoje tá aí, é um jogador que o dia a dia vai correspondendo e dentro dos jogos tem o resultado. Adeirto, que tá saindo também da equipe do Deportivo, jogador que é o teu passista por ali. Com toda certeza você já tá pensando, esquentando a cabeça ali pra colocar um outro jogador que faça passe. E também falar desse 55, Adeirto, que é um jogador de suma importante pra equipe Guarapuavano, como todos, claro. Cara, o Adeirto, o Adeirto é um jogador que quando ele chegou no Paraná, foi a gente que trouxe, eu né, do Foz do Iguaçu, com 18 anos. Eu conheço o Adeirto, né, a característica dele, é um jogador de qualidade. Tu pode mandar ele dividir, chegar junto, ele é um jogador diferenciado, é um jogador pensante como o Gé, que hoje teve a necessidade de machucar. Então o que acontece, a gente, eu falo pro atleta, eu não prendo o atleta, tem que decidir com o clube. Se dentro do clube, clube e jogador tem resolvido o problema, ele tem que seguir a sua vida. A gente tem esse déficit financeiro grande, que elegância, hein? A gente tem esse déficit financeiro muito grande, então dentro do plantel. Então o que acontece, hoje ele tá saindo, eu não sei se a gente vai conseguir repor, porque a gente tem esse déficit financeiro da Folha, que não tá conseguindo fechar. Então, na minha opinião, eu gostaria de ter um atleta, mas eu tenho que receber um sinal verde pra que a direção dê essa condição. Pra quê? Pra que a gente consiga trazer o jogador, o que eu falei pro Liberato hoje. Eu vou esperar e vou ver o que é melhor pra vocês. tá em dia, tem a estrutura bem formalizada, bem encaixada, com o plantel que tá. Eu vou trabalhar com o plantel que tá. Se eu puder trazer mais um, vamos ver o que a gente pode escolher aí dentro do mercado. Pra mim, fechar contigo, pro próximo compromisso contra a equipe do Marreco em Beltrão, no domingo, dia 11, aliás, às 11 horas da manhã, no domingo, né? Você vai, como armar a sua equipe, perde também o Capitão Regis, um jogador também importantíssimo pra um jogo importante pra esse jogo contra a equipe do Marreco. Eu nem sabia que tinha perdido o Regis, né? O terceiro amarelo. É, então eu já perdi o Gé, o Regis. Vamos tentar organizar, ver o que é melhor. A gente botar dentro do planejamento pra que a gente consiga, dentro lá de Beltrão, um bom resultado. Mas aquilo que eu falo, a primeira ou a segunda colocação, a gente, porque não te dá um troféu, a somatória da primeira fase com a segunda, que vai valer. Então, nós temos que estar preparados pra isso, entendeu? Estar preparado pra que a gente faça cada vez mais os jogos importantes, jogo bastante inteligente, e dentro da competição, lá no final de dezembro, a gente vai ver se valeu a pena ou não. Porque ano passado a gente brigou pra ser primeiro, primeiro, não conseguimos. Aí fomos decidir lá em Marama e a gente conquistou, contra a grande equipe do Marama. Então, quer dizer, vamos deixar as coisas acontecerem, passo a passo. Eu tenho o plantel, eu tenho jogador pra recuperar, né? Tenho o jogo da Liga, dia 26, contra o Magnus. Eu já não conto com o Regis também. Quer dizer, já não tenho o Gé, eu acho que eu vou perder muito tempo. Enfim, então a gente tem que fazer uma remontagem pra gente poder alcançar uma equipe bastante homogênea dentro das quatro linhas. Obrigado pela entrevista, bom descanso também, garoto. Valeu, cara. Bom descanso.